Quer descobrir por que a sua reputação é a melhor técnica de vendas que existe? Então vem comigo! Olá, tudo bem? Eu sou o Rafael Reis e hoje eu vou falar sobre reputação. E por que a reputação é a melhor técnica de vendas que pode existir? Muitas vezes, quando você é exposto a uma determinada oferta, quando você vê o conteúdo de alguém, quando alguém te oferece alguma coisa para comprar, você quer verificar quem é aquela pessoa. E hoje, onde é que você vai para verificar isso? A primeira coisa que todo mundo faz é dar um Google em cima dessa pessoa. É tentar saber de onde esse cara veio, o que ele já fez, quem essa pessoa é. E é aí que entra a importância do conteúdo para a sua reputação. Existe uma técnica de SEO chamada Serp Domination, que é a dominação da página de resultados do Google. Qual que é o objetivo dessa técnica? É levar o máximo de conteúdo possível falando sobre você para aquela página. Se você é um profissional de empreendedorismo digital, se você tem um blog, um site, um software, um produto, um curso online, você provavelmente tem vários perfis em redes sociais. Aí você vai lá no Google e dá um Google por Rafael Reis. E o que vai aparecer? Vai aparecer o meu site pessoal, o meu site principal, o meu LinkedIn, o meu canal no YouTube, o site da minha agência e várias outras coisas sobre mim. E você vai construir uma reputação. Você vai construir uma imagem sobre aquela pessoa que você foi pesquisar. Você pode trabalhar essa imagem através do seu conteúdo. Você pode dar subsídios para que as pessoas descubram a sua reputação e acreditem na mensagem que você está levando. É uma frase muito comum chamada Viva a sua mensagem. Então, é mais difícil você acreditar em um cardiologista gordo que te manda emagrecer. Ele não tem uma reputação com você. Porque ele fala que você não pode engordar porque é perigoso para o coração, mas ele mesmo está acima do peso. Assim como você não compraria um produto para recuperar os cabelos de um vendedor careca. Não faz muito sentido, né? A reputação dele não está batendo com o produto que ele está vendendo. O que a gente procura quando a gente vai comprar alguma coisa de alguém? A gente quer saber se aquilo é real, se você pode acreditar. E a reputação é que vai fazer com que as pessoas acreditem no que você está dizendo e com que elas levem a sério a sua mensagem. O que a gente pode dizer é que o caráter é como se fosse uma árvore e a reputação é como se fosse a sombra. A árvore é a coisa real e a sombra é aquilo que a gente vê. Então, você precisa trabalhar não só no seu caráter e naquilo que você realmente prega, naquilo que você realmente leva para o mercado, mas também na sua reputação, na sombra que isso deixa sobre você. É essa imagem que as pessoas vão ter de você. Tem uma outra frase muito comum que diz que a consciência é aquilo que você é e a reputação é aquilo que os outros pensam sobre o que você é. Só que se você for uma coisa real e se você for a mensagem que você prega, as pessoas vão perceber isso e vão querer estar perto de você, vão querer comprar de você. E um dos melhores instrumentos hoje na internet para você estabelecer uma boa reputação é o conteúdo. Por quê? É o vídeo que você grava, é o post que você escreve, é o e-book que você manda para as pessoas que faz com que elas construam essa imagem a respeito de você. E é o fato de você sempre honrar com as promessas que você faz que vai dar sustentabilidade para a sua reputação. Então, se você quer construir uma reputação de sucesso e se você quer que as pessoas acreditem na mensagem que você prega, preocupe-se em construir conteúdos que vão corroborar, que vão ao encontro daquela mensagem que você está pregando. Essa é a melhor forma de você construir algo de valor, de você construir uma comunidade que acompanhe aquilo que você faz e que vai dar o aval toda vez que alguém for pesquisar sobre a sua reputação. Aquilo que os outros vão dizer de você vai ao encontro daquilo que você mesmo diz sobre você. É isso aí. Que o conteúdo te ajude a construir uma reputação de sucesso e uma carreira que dure muito tempo. Eu sou Rafael Reis, essa é a série Marketing Hacks sobre pequenos hacks de marketing que você pode usar no seu negócio para construir valor como empreendedor digital. Para acompanhar essa série, cadastre-se aqui embaixo no botão vermelho para você poder se inscrever no canal e também deixe o seu nome e seu e-mail e a gente vai te mandar por e-mail todos os novos conteúdos dessa série. É isso aí. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho E aí Legendas por Quintena Coelho